Desejo para todos, Padre meu Senhor. Amém. Os irmãos estão muito felizes e agradecidos a Deus pelo que Ele está fazendo nesta noite. Quantos, muitos, não acreditavam neste congresso. Eu disse a eles que Deus ia fazer algo diferente. E aí está o resultado das orações. Mas Deus nos honrou quando a nossa dirigente do cheque de lá nos convidou para trabalhar com os adolescentes. E quando nós assumimos, o pastor disse que ia fazer o congresso. E eu disse, meu Deus, eu nada sei. Eu não sei nem para onde começar, mas o Senhor vai me ajudar. Pagamos o preço. E ontem, quando a gente estava fazendo a decoração, eu disse a Jesus, vale a pena trabalhar para o Senhor com alegria. Quando a gente estava aqui ontem, fazendo a decoração, as cabas corregulou e eu caí aqui embaixo. Mas nada me aconteceu. Porque Jesus está conosco. O inimigo, ele quis impedir, mas ele caiu. Estamos com tanta vitória. E eu disse no ensaio a esses adolescentes que Deus ia batizar com o Espírito Santo. E Ele hoje batizou com o Espírito Santo. Um adolescente. É um rei glória para o nome de Jesus. Talvez você olhe para mim, um pequeno, sem cultura, sem valor. Mas o dono da cultura, ele está aqui. E Ele me ajudou. Aleluia. Eu quero agradecer aos adolescentes que vêm de lá de Vitória e aos adolescentes de Lagoa de Itaínga. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Amanhã a festa continua. E Jesus vai estar conosco amanhã e domingo. Eu quero agradecer a toda a igreja que orou por mim. Eu paguei o preço com amor, com carinho, porque eu apressei esta obra. Eu sei que eu tenho convicção. Quem me chamou foi o dono da minha vida. Aleluia. Se Ele voltasse agora, eu ia subir alegre e encontrar com Ele no céu. Eu estou muito feliz com Deus. Aleluia. Foi noite, muitas noites acordado, mas orando por eles. Porque eu sei. Eu sei como é adolescente. Eles sabem. Eu estou com eles. Já faz alguns anos que estamos trabalhando juntos. E o ano passado, eu tinha entregue os adolescentes. Mas a nossa dirigente, por motivo superior, por a sua gravidez, e ela nos convidou. E eu assumi. Mais uma vez. E eu disse, Deus é contigo. Eu quero agradecer ao meu pastor por ter me confiado. E nós sabemos que tem muita gente que tem capacidade para isso. mas Deus capacita aqueles que não são capacitados. E Ele fez assim comigo. Eu louvo a Deus. Eu estou feliz. Estou louco, porque eu senti a presença de Deus nesta noite. E estou muito feliz, porque Ele batizou o Espírito Santo. Era este o objetivo. Era para que Deus batizasse, salvasse, e fizesse presente neste congresso. Obrigado, igreja. Obrigado, pastor, pela pregação desta noite. Aleluia. Deus te abençoe. E Ele possa te usar cada dia mais. Aleluia. Agradeço a todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. De amanhã até mais. Amém. Amém.